Gente, no vídeo de hoje eu tô com W99 Plus pra gente colocar a foto da galeria aqui no relógio. Então, no vídeo anterior eu mostrei como configurar, como trocar o mostrador e hoje eu vim mostrar só como personalizar com foto. Então, você vai configurar no aplicativo e vai vir aqui na opção mostradores. Lá você vai aprender como configurar e aí vem aqui só pra gente colocar a foto. Então, aqui meu mostrador de relógio e aqui tem três opções pra personalizar. Então, você pode colocar apenas uma foto, você pode colocar um álbum de fotos e também um vídeo curto. Então, eu vou colocar aqui, vamos clicar aqui em mais, aí vai aparecer o álbum de foto, você pode te dar a foto real também na hora. Então, vamos selecionar aqui, colocando só essas fotos aqui, gente. Ó, o número máximo foi atingido, que são uma, duas, três, quatro fotos. Então, vamos lá. E aqui você pode ir ajustando. E coloca terminar. Então, aqui tem o horário ou sem horário. Aí vai e coloca no relógio e espera até concluir sem sair dessa tela. Só lembrando também que dá pra escolher a cor do horário, a cor da fonte que vai ficar o horário, gente. Só clicar aqui em uma dessas cores. Pronto, gente, concluído. É só tocar na tela que vai mudando cada foto que a gente baixou. E foram esses quatro modelos, essas quatro fotos aqui. E veja como a tela desse relógio é linda, né, gente? Então, vamos ver aqui uma opção. A próxima é de vídeo. Você vai escolher um vídeo mais curto, que tem que carregar um vídeo. Acho que eu não tenho nenhum vídeo mais curto. Vou colocar esse aqui. Aí vamos colocar o horário aqui abaixo e instalar. Vamos aguardar aqui e concluir sem sair dessa tela. Pronto, gente, o vídeo aqui já foi carregado. Olha só como fica bonito, né? E aqui a mensagem aparecendo. Então, funciona super bem. E a outra opção é só uma foto normal, gente. Eu não acho que não é necessário eu mostrar aqui pra vocês. Porque é o mesmo processo aqui no Android e também no iPhone. É o mesmo procedimento. Se você quiser um vídeo só mostrando como funciona no iPhone, é só deixar um comentário que eu gravo aqui pra vocês. Então, esse relógio aqui, ele é muito top. Funciona muito bem. No próximo vídeo eu vou mostrar como vocês vão configurar pra fazer atividades físicas. Então, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.